Vamos conversar com a minha querida Dai Oliveira, porque olha que situação delicada. Um empresário, comerciante aqui de Três Lagoas, ele prestou um serviço ao seu cliente e esse cliente voltou um tempo depois reclamando do serviço e tudo mais, só que teria, esse serviço já estaria fora dessa garantia. Eles ficaram ali numa discussão e tudo mais, só que infelizmente, né Dai, essa discussão terminou da pior forma possível, né? Bom dia! Oi, Rude, bom dia, bom dia a toda audiência do TVC Agora, dessa terça-feira. Isso mesmo, terminou da pior forma possível e olha só, tudo por conta de R$ 120,00 que a pessoa não quis pagar. Como você disse, o serviço que ele tinha feito antes, que foi em relação à bateria e também a tela do celular que estava trincada e em outra ocasião havia sido trocada, esse serviço já tinha passado da garantia. A bateria inchou, ele retornou à loja que fica aqui na Filinto Miller e quando retornou, falou com o proprietário da loja, pediu, né, carinhosamente, vamos dizer assim, para que ele arrumasse o celular novamente, mas foi quando o proprietário respondeu que não poderia. O proprietário da loja, Rude, ele não quis participar ao vivo aqui com a gente, ele preferiu se preservar, a gente entende, temos que respeitar a vontade e o espaço de cada um. Mas ele conversou comigo um pouquinho antes da nossa participação aqui e ele me contou como foi. Ele está com escoriações na bochecha, na boca, a coluna dele está totalmente machucada. Ele disse que quando a pessoa chegou, ele arrudeou, deu a volta no balcão e foi quando começou a agredi-lo. Por sorte, o balcão, que não é fixado no chão, afastou e foi quando abriu um espacinho entre a parede e ele conseguiu fugir, conseguiu chegar na rua e logo depois chamar a polícia. Mas o agressor, que fez tudo isso porque não quis pagar R$ 120 e porque o serviço já estava fora da garantia, continua solto, não foi identificado. Então, ele até falou, olha, fica até bom um alerta para que outros lojistas tomem cuidado. Ele disse que antes ele não tinha nem mesmo câmera de segurança. E agora ele vai instalar na sua loja com medo de uma outra ocasião, um caso como esse aconteça, para que ele possa se preservar, para que ele possa tomar cuidado. Rúdio? Olha, na verdade é o seguinte, o cliente totalmente errado. Nada justifica uma agressão física. Ele tem os... vamos supor que ele, se ele acha que tem o direito, tem os órgãos competentes que poderiam dar esse auxílio, como, por exemplo, o PROCON. Tem o direito do consumidor, que deve ser respeitado. Mas a partir do momento que o cliente se acha no direito de transpor o balcão, atravessar o lado de lá do balcão, agredir fisicamente esse comerciante, esse trabalhador, ele perdeu qualquer tipo de razão e qualquer tipo de direito. Pelo contrário, a partir de agora, ele se tornou um infrator. Da Oliveira, obrigado pelas suas informações. Mas, obviamente, eu entendo a postura desse comerciante, desse empresário, que não quer se expor, até mesmo com receio, com medo. Afinal de contas, ele acabou apanhando dentro do próprio estabelecimento comercial por um cidadão que não tem respeito ao próximo, tem respeito às normas de boa convivência. Obrigado. Daqui a pouco você volta ao vivo aqui no TVC.